Pô gente, é desafio que vocês querem? Eu tô aqui pra topar esse desafio, essa parte de reações orgânicas que é uma parte que cai pra caramba, é uma parte que é muito importante, mas que não é difícil. Então, ontem a gente viu substâncias que são importantíssimas pra química orgânica. Hoje eu vou ver a classificação das reações orgânicas, amanhã a gente vai ver os principais tipos de reação orgânica, depois a gente vai ver uma reação orgânica especial e ao longo dessa semana eu vou fazer com certeza todas as últimas questões que caíram de química orgânica na parte de reações para o Enem. E se vocês terminarem e disserem eu não tô preparado, eu não acredito. Então, ó, coloca logo e empurra esse teu dedo no like, compartilha porque tá chegando a nossa hora e vamos porque hoje é um ótimo dia pra você aprender química. Bora! Bom, gente, quando falamos em reações orgânicas, primeiro vocês vão olhar aqui, ó, quais são os tipos de reação mais importantes? Adição, eliminação e substituição. Depois nós vamos ter as reações de oxidação e redução, mas sobretudo essas três primeiras, elas têm um destaque, elas têm um destaque muito especial, não só no nosso imaginário, mas na verdade mesmo, na real, elas são importantíssimas. E saber classificar, eu garanto pra vocês que é tranquilo. Olhem a primeira. Reação de adição. Como é que eu sei que é uma adição? Lembrem sempre que quando eu for falar de reação de adição, eu vou olhar pra parte orgânica, porque às vezes numa reação orgânica eu tenho um composto orgânico e o inorgânico. O que me importa é o orgânico. Eu vou olhar o composto orgânico, ele deve ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Essa ligação vai se abrir pra entrar alguém. Então quando eu olho para o produto, eu percebo que tem tudo o que tinha no composto orgânico e além de tudo o que tinha, todos os átomos, não pode perder nenhum, eu vou ter alguma coisa a mais. Então se vocês concordarem comigo, ó, CH2 dupla CH2. Aí eu vejo CH2 simples CH2. Tudo o que eu tinha, percebam comigo, que eu tenho no final. Aqui, ó, a nossa parte orgânica. Aqui, ó, a nossa parte orgânica. Dois carbonos, quatro hidrogênios. Dois carbonos, quatro hidrogênios. Só que, além dessa parte orgânica, esses dois cloros, eles entraram aqui. Então eu tenho dois cloros a mais do que o que eu tinha. Eu mantive tudo o que eu tinha e eu adicionei algo àquele composto orgânico. Então, numa adição, sempre eu vou ter uma dupla ou uma tripla que vai abrir e que vai entrar alguma coisa. Mas o mais fácil, a quantidade de átomos do composto orgânico tem que se manter e acrescentar alguma coisa a mais. E, sobretudo, eu tenho que estar vendo, gente, na reação quem é que vai entrar. Eu tenho que ver os reagentes para saber que teve uma entrada e que aquela entrada foi relativa àquilo que eu estou colocando. Então, ó, dá para ir tranquilo, confia em mim e bora para a segunda. Eliminação é o contrário. Aí você vai ter um composto orgânico onde vai sair algo de dentro dele e vai ser formada uma dupla ou uma tripla. Então eu vou ter uma perda de alguns átomos daquele composto sem ser substituído por nada. Eu não vou trocar um elemento por outro. Eu vou perder alguma coisa. Michel, como é que é isso? Vejam se vocês concordam comigo. Aqui, ó, eu tenho CH2 e CH2. Aqui eu tenho H e um OH. Eu vou retirar isso. Quando eu retiro, eu continuo tendo CH2 e CH2. Isso quer dizer, vocês podem perceber que eu tenho aqui uma parte do composto e dele saiu a água. Então eu tive a perda de uma molécula de água. Houve uma desidratação, uma eliminação. Eu perdi uma parte do composto. Eu não troquei uma coisa por outra. Michel, eu não posso dizer que eu troquei. E trocou o quê? Era CH2, continua CH2. Era CH2, continua CH2. E o H e o OH foram embora. Então eu tive uma perda sem entrar nada no lugar. Então isso é uma eliminação. E quando sai, forma uma dupla ou uma tripla. A gente classifica já outros exemplos. Fiquem tranquilos. O coração está de boa? Então confia em mim. Agora, o último que eu pus aqui. Vamos pegar, subir um pouquinho para a gente analisar. Reação de substituição. Gente, na reação de substituição, você vai trocar um átomo ou um grupo de átomo por outro átomo ou outro grupo de átomo. Ou seja, nesse caso, você vai ter uma troca. Não é algo entrando nem algo saindo. É alguém sendo trocado. Por exemplo, se vocês olharem para cá, eu vou deixar isso bem marcado para ficar bem fácil. E eu estou super confiante em vocês. Eu olho para esse composto e eu vejo que eu tenho RCO, depois OH. Quando eu olho aqui para o produto, eu vejo que eu tenho RCO. Então eu mantive uma parte. Eu poderia, se eu quisesse, ir até o O e dizer que eu mantive até o O. Mas com certeza, gente, vejam por gentileza que esse OH que está aqui, esse OH, vou até não colocar no retângulo, vou colocar assim mesmo. Este OH que está aqui, aqui é OR. Então eu troquei isso por isso. Vocês podem ver, o OH, esse OR entrou aqui no lugar. Podem ver que eu destaquei. O OR foi para o lugar do OH e o OH veio para cá. Então foi isso que nós tivemos. Nós tivemos o OH vindo para o lugar do OR e o OR vindo para o lugar do OH. Eu estou trocando uma hidroxila, um OH, por um OR. Então, eu não mantive tudo o que eu tinha, porque para manter tudo o que eu tinha, tinha que ficar RCOOH e entrar alguma coisa. Eu não apenas tirei uma parte. Tirar uma parte seria tirar isso aqui. Eu troquei. Então se eu tive uma troca, isso é uma substituição. Agora eu vou colocar outros exemplos e vocês vão gritando aí para mim qual é a reação. Então, imaginem que eu tenho aqui um anel benzênico e eu diga que está dessa forma. Aqui eu tenho hidrogênios. Vocês sabem que cada carbono está ligado a um hidrogênio. Aqui e aqui. Aí eu digo, vamos reagir com o Cl2. Na hora que eu reajo com o Cl2, eu olho aqui para o meu anel benzênico. Eu analiso com vocês, tudo certo. Aqui está um cloro, aqui eu tenho hidrogênio, 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 outro hidrogênio e outro hidrogênio. Classifique para mim. Vocês percebam que um dos hidrogênios, que é esse aqui, ele foi retirado. Se eu tirei uma parte, já não pode ser adição. Porque a adição tem que se manter tudo. Tudo tem que ser mantido. E eu tenho que colocar algo a mais. Se eu tirei uma parte, já não pode ser adição. Será que foi eliminação? Eliminar é só retirar sem colocar nada no lugar. Aí vocês vão olhar, não. Eu eliminei o hidrogênio, realmente eu tirei. Só que no lugar dele eu pus um cloro. Então, o que aconteceu? Foi um cloro para o lugar do hidrogênio e um hidrogênio para o lugar do cloro. Aqui eu vou ter como produto o HCl. O hidrogênio se juntou a esse cloro. Então, isso aqui foi uma reação de substituição. Houve uma substituição. E não a adição ou a eliminação. Sem chance. Se eu dissesse para vocês que eu tenho algo tipo isso daqui. Eu coloco H, aí C, tripla, C e H. E eu digo, gente, vai entrar em contato com a água. E quando você olha, você percebe que eu tenho a seguinte configuração. Olhem o que foi que aconteceu bem aqui. Primeira coisa que você vai fazer, porque você já pegou o jeito. Você vai olhar se o composto se repetiu. Os átomos se repetiram? Era H, C, C, H. H, C, C, H. Os átomos são os mesmos. Só que, além deles, eu adicionei outros. Uma ligação abriu e entrou alguém. Então, eu mantive todos os átomos que eu tinha e ainda entrou alguém. E eu estou vendo aqui que entrou a água. Aqui entra um hidrogênio. Deixa eu tirar aqui esse quadrado. Aqui entra um hidrogênio. E aqui entra a hidroxila. Entra a hidroxila e entra o hidrogênio. Então, isso significa que aqui foi um processo de adição. Eu adicionei alguém. Então, é fácil, gente. É sério. Quando a coisa se mantém, todos os átomos se mantêm. E você percebe que uma ligação dupla ou uma tripla abre para entrar algo a mais do que o que eu tinha, é adição. Se eu perder alguma coisa sem trocar por nada, é eliminação. E se eu fizer qualquer troca, é substituição. Sabe o que vai acontecer? Tu vai acertar, ainda vai acertar com aquele sorriso muito do maroto no rosto. E, galera, oxidação, a maioria das vezes você percebe por alguns motivos. Você tem aqui um composto. Você vai ver permanganato de potássio. Isso é um grande indício de oxidação. Você vai ver dicromato de potássio. K2-CR2-O7 é um grande indício de oxidação. Você vai ver o oxigênio ou você vai ver um ozônio. Esses são os principais indícios de oxidação. E, sobretudo, você percebe aumentando o número de oxigênios. Eu tenho até uma escadinha que eu chamo de escadinha da oxidação, que ela funciona assim. Vejam se todo mundo concorda com a minha escadinha. Eu tenho carbono aqui. Ele não está ligado a nenhum oxigênio. Se aparecer ligado a um O, houve uma oxidação. Se aparecer C dupla O, houve uma oxidação. Porque ligado a um O é ligado uma vez, agora é ligado duas vezes. É como se eu fizesse duas ligações. Fosse ligado a dois O's. E se aparecer ligado a dois O's e a outro O, eu estou fazendo três ligações. E qual é o estágio máximo? Fazer quatro ligações. Porque o máximo de ligações que o carbono pode fazer são quatro. Então, aqui, eu estou tendo um processo de oxidação. Vocês estão vendo que eu tenho só o carbono, depois um oxigênio. Depois ele faz uma dupla, quer dizer, como se fosse duas ligações. Uma dupla e uma simples. Depois faz duas duplas. É um processo crescente de oxidação. Aí você percebe um aumento na quantidade de oxigênios. E a redução, a gente pode considerar, na maioria das vezes, que é a entrada de hidrogênio. Se entrar hidrogênio, a gente diz que houve uma redução. Agora, uma pausa. Toda reação de oxidação também é de redução. Só que a gente classifica o composto orgânico. É o composto orgânico que me interessa. Michel, como é isso? Ora, imaginem que eu tenha, por exemplo, um álcool. CH₃, aí aqui C, OH, H e H. E eu digo que ele foi oxidado. E quando eu olho, eu percebo que ele está assim, ó. C dupla O, OH. Aí aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Vejam que o primeiro carbono não mudou nada. Porque o primeiro carbono está fazendo três ligações com hidrogênios. Ele não alterou nada, rapaz. Qual é o nox desse primeiro carbono? Entre o C e o H, o C é mais elétron negativo. Então ele ganha. Esse C ganha, esse C ganha. Entre carbono e carbono, eu vou partir ao meio. Porque ninguém vai ganhar nada. Entre o C e o hidrogênio, o carbono ganha. O carbono ganha e aqui ele perde. Esse primeiro carbono, ele ganhou três. Então ele vai ser menos três. Quando eu ganho elétron, eu fico negativo, né? Esse segundo carbono, ele ganha dois. Menos dois. Mas perde um. Se ele ganha dois. Menos dois. E perde um. Mais um. Ele vai ficar menos um. Já quando eu olho aqui no final, eu percebo que esse carbono ganha um, dois, três. Se ele ganhou três, ele é menos três. E esse outro perdeu dois aqui e perdeu um aqui, ó. Perdeu um, dois, três. Esse aqui é menos três. E esse aqui que perdeu três, ele é mais três. Vocês concordam comigo que o primeiro carbono não sofreu nada. Mas que o segundo, que era menos um, ele foi para menos três. Aumentou o nox. E quando aumenta o nox, nós temos um processo de oxidação. Oxidação. Tá melhor. Sorriso tá mais fácil. Michel, mas eu não tô vendo quem sofreu redução. É porque nos compostos, nas reações orgânicas, só interessa o composto orgânico. Normalmente, quem sofreu aqui a redução foi o permanganato. Foi uma outra substância que é inorgânica. Eu vou olhar para o composto orgânico. E eu poderia cravar logo, que era uma oxidação, gritar logo, que era uma oxidação, só dizendo assim. Aqui no primeiro só tem um oxigênio. Aqui, ó, eu tenho dois. Houve um aumento do número de oxigênios. Se houve aumento do número de oxigênios, oxidação. Agora, a proposta é. Vamos olhar como as reações, na maioria das vezes, não precisa nem classificar. O que vocês vão precisar é contar. Gente, contar. Olhar o que eu tenho no início e no fim. Bora comigo analisar isso daqui. Aí depois vocês me dizem se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu mereço ter razão. Se eu mereço. Ó, as questões que a gente vai fazer, ou são FUVEST ou são ENEM. São questões super parecidas. Esses dois vestibulares, eles se assemelham muito. Vou só pegar aqui o teclado para me ajudar um pouco. Para fazer umas retas mais bonitas. Então, ó, começando. Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o perácido de fórmula. CH3CO3H. Beleza. A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio consiste em uma solução aquosa, na qual existem espécies químicas em equilíbrio, como representado a seguir. Aí ele coloca. Aí ele diz que eu tenho essa espécie, eu tenho a água, eu tenho o composto 1 e eu tenho a água oxigenada. Ao abrir o frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. A pergunta dele, esse odor é de? Gente, primeira coisa que vocês vão fazer, ele fala, é de amônia. Posso cortar, né? Por que que não é amônia? Porque não tem nem nitrogênio aqui, como é que pode ser amônia? As outras, é cloro. Não tem nem cloro. Como é que eu vou marcar a letra D? Então, A e D estão fora. Michel, mas eu não ia saber fazer isso aqui, não. Claro que sabe. Vocês vão fazer sabe como? Contando. Por exemplo, imaginem que aqui eu tenha H2O. E aqui é H2O2. Quer dizer que tem um oxigênio a mais. Um oxigênio entrou aqui, ó. Então, eu posso considerar que foi esse. Se foi esse o oxigênio que entrou aqui, e sobrou esse restante. E será que esse restante tem cheiro? CH3, C dupla O, OH. Quando você olha, você vê o ácido acético. Você vê o ácido etanóico, que está na aula passada, que eu disse, gente, aquelas substâncias muito importantes. Ácido acético, vinagre. Tu olha, não tem nem dúvida. Só dá ácido acético ou ácido etanóico presente no vinagre. Não tem como ser uma outra coisa. Está resolvido, está feito, está tranquilo. A gente complementou. Não dá outra resposta. Michel podia ser etanol. Para ser etanol, gente, eu teria que tirar dois oxigênios. Eu teria que tirar esse e esse para ficar só o OH. Aí seria o etanol. Mas eu não tirei dois oxigênios. Eu só tirei um. E para formar o acetato de etila. Acetato de etila tinha que ter dois carbonos. A7 e etila mais dois. Tinha que ter quatro carbonos. Eu sei que nesse composto não tem quatro carbonos, porque aqui só tem dois carbonos. Então eu tenho que manter o número de carbonos. Vou dizer, a maioria das questões é contando. Questão da FUVEST, super importante. Você olha o que eu tenho no início. O número de átomos que tem no início tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho no final. Olhou, fez. Vamos para a próxima. Vê como o Enem também segue essa ideia. Olhem o que é que nós temos aqui. A figura ilustre, esquematicamente, um processo de remediação. Gente, a palavra remediação quer dizer consertar algo que está ruim. Então, ajeitar, de solos contaminados com tricloroeteno, um agente desengraxante. Em razão dos vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa, não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido em sulfato por minérios que contêm Fe3+. O esquema representa, de forma simplificada, o mecanismo de ação química sobre o TCE. Lembrem que o TCE é o tricloroeteno, que é um composto orgânico. Então, o mecanismo de ação no composto orgânico. A pergunta dele, ele diz que forma produtos e degradação. Esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações D. Vamos lá? Na hora que você olha para o TCE e que você vê no que ele está se formando, só essa primeira reação, você já percebe a entrada de oxigênio. Se você já percebe que vai entrando oxigênio, você já sabe que o que foi isso? Uma oxidação. Não continua. Não faz besteira. Não pode ser uma outra coisa. Tem que ser uma oxirredução. Eu já disse, se tem oxidação, tem redução. O composto orgânico sofreu oxidação. O inorgânico tem que ter sofrido redução. Não foi substituição, porque vocês estão vendo a entrada de oxigênios. Não tem nada a ver. Não foi precipitação, porque em nenhum momento ele falou de formação de alguma espécie sólida. Desidratação é saída de água. A gente tem vários processos aqui e a gente não observa essa desidratação e nem neutralização, porque neutralização pressupõe-se a reação entre um ácido e uma base. E a primeira espécie que eu tenho aqui é um aleto. O aleto nem tem caráter ácido, nem tem caráter básico. Então, quando ele fala a ação química sobre o TCE, o que ocorreu aqui foi a entrada de oxigênio. E se foi a entrada de oxigênio, foi uma oxidação. Você vai, marca e passa. Vamos para a seguinte. Olhem essa. Essa aqui da NPPL. Essa é olhar e ficar feliz. A primeira relação entre câncer e os produtos da combustão data de 1775, realizada na Inglaterra, na qual foi descrita a elevada incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés, os quais tinham contato diário com fumaça e alcatrão. O benzopireno 1 foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão. Esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2, que é o real causador do câncer. Como é o nome do processo? Gente, tu olha. No início tem oxigênio? Não. No final tem oxigênio? Tem. Tu já pula em cima de oxidação. Sabe o que é que podia rolar na cabeça de alguém? Michel, mas não poderia ser adição, não? Aí eu vou dizer não. Porque para ser adição, eu tenho que saber qual é a substância que está sendo adicionada para ver se ela foi totalmente adicionada. Porque não pode sobrar nenhum átomo. Se eu vou adicionar alguma substância, tem que adicionar tudo. Então eu tenho que ver quem está sendo adicionado. Aqui eu só estou vendo o início e o fim. Eu não estou vendo a substância que foi adicionada. Se eu não estou vendo a substância que foi adicionada, eu não sei se de repente foi adicionada uma parte e sobrou outra. Então de maneira simples, entrou oxigênio, é oxidação. Não, discuta que a coisa é mais simples do que você imagina. E já partiu. Olha só. Depois. Essa é muito boa. Isso aqui é para quem não presta atenção, quem não lê com calma. A hidrogenação parcial de óleo. Hidrogenação de óleo é entrada de hidrogênio. É uma adição. Então se a questão fosse até aqui, a hidrogenação parcial é entrada de óleo. Então isso aqui é uma adição. Muito bem. Efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem a conversão das gorduras cis em trans. Então eu tenho processos paralelos que transformam a gordura cis em trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco das doenças vasculares. Qual tipo de reação química que a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Gente, o que é que a indústria tem que evitar? O que eu tenho que evitar é o ácido graxo trans. Onde é que o ácido graxo trans se forma? Quando você converte o cis no trans. Não é na hidrogenação. Se ele estivesse começando falando da primeira pergunta, a hidrogenação, pá pá pá, aí você marcaria adição. Só que ele não falou isso. Ele disse que você tem que evitar um subproduto. E ele diz claramente que os processos paralelos que conduzem a conversão de gordura cis e trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e os problemas cardiovasculares. Qual é a reação que você tem que evitar para não deixar formar esse subproduto? A primeira reação, a hidrogenação, me dá o produto. Não é isso que eu quero. Eu quero evitar o cis virar trans. Eu quero esse subproduto. E o cis virar o trans é um isômero se transformar em outro. Então qual é o processo que eu quero evitar? Uma isomerização. Que nem a gente viu lá, o octano se transformando no iso-octano. Processo de isomerização. É o que eu quero evitar. Então isso aqui, quem lê rápido, marcaria a adição, ainda acharia fácil. E na verdade é porque não teve atenção ao comando. Vamos para a seguinte. Ele diz assim. A pentano-5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular, desidratação dentro de uma mesma molécula, entre os grupos ácido e amina. Gente, vocês imaginam que se eu tiver o ácido carboxílico aqui, e eu tiver uma amina bem aqui, por exemplo, N, H, H e um carbono, e eu fizer a desidratação bem aqui, pego e desidrato, aí eu obtenho a formação do C duplo N. Eu obtenho a formação de uma amida. Agora, ele diz que eu vou fazer a desidratação do ácido carboxílico com a amina. Essa amina tem que ser primária, proveniente de um composto de cadeia alifática, aberta, saturada, normal e homogênea. Então, se é um composto só e a desidratação vai ser dentro do próprio composto, a gente vai começar a analisar os compostos que ele deu aqui pra gente. Olha esse primeiro composto que ele forneceu. CH3, aí depois do CH3, NH e CH2. Já pode parar, porque no enunciado está dizendo pra gente que a amina tem que ser uma amina primária. E aqui eu tenho um nitrogênio ligado a dois carbonos. Essa amina é secundária, letra A está fora. Vamos continuar. Letra B, o que é que eu tenho? C, aí eu vou ter OH ligado a um H, dupla C. E já posso parar. Por que eu já posso parar? Porque ele diz que a cadeia do composto é saturada. E aqui eu estou vendo uma ligação dupla. Se eu estou vendo uma ligação dupla, esse composto é insaturado. Então, A está fora, B está fora. Vamos continuar. Letra C. Eu vejo CH2. Olhem que o NH2 está entre parênteses. O nitrogênio faz três ligações. Então, ele vai aqui pra fora da cadeia, NH2. Aí depois eu vejo CH2, eu vejo CH, eu vejo dupla C. Aí eu vejo ligado a um H, ligado a um C, dupla O, OH. Por que que essa está fora? Olhem a ligação dupla. Ele não falou que era saturado? Não pode ter essa dupla. Está fora. Sobra pra gente agora a letra D de dado e a letra E. Vamos olhar qual é a que a gente mata. Letra D. Eu vou ter CH2. Aí aqui eu tenho o NH2. Depois eu vou ter CH2. Eu vou ter CH2. Eu vou ter CH2. Ó, COOH. C dupla O, OH. Se eu fizer a desidratação, aqui sai um dos hidrogênios da amina, vai se juntar com essa hidroxila e fecha o composto, que é o composto que ele está querendo lá. E aí eu consigo observar esse composto que ele estava querendo fechado. São seis carbonos, ó. Um, dois, três, cinco, na verdade. Eu vou ter isso aqui. C dupla O. Aí eu vou ter aqui C, eu vou ter aqui C, eu vou ter aqui C, C e eu vou ter aqui o N. Está aqui, ó. O composto que ele fala é o composto que ele queria. E vamos olhar por que que não é a letra E. A letra D está certa, né? Eu desidratei, eu só... Por que que não pode ser a letra E? Se eu abrisse aqui a letra E, eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei aqui uma aulinha de revisão de como abrir essas estruturas para não ter erro na hora da prova. Começa CH2, aí você põe CH2. Aí aqui, ó, NH2. Depois vocês têm CH. H. Depois vem CH3. CH3, quando fica dentro da cadeia, ele tem que ser colocado fora porque ele sempre é uma ponta, né? CH3 só faz uma ligação. Então eu coloco aqui, ó, CH3. Depois vem CH2. Depois vem C. Dupla O. O. H. Aí você podia dizer, Michel, e essa daqui por que que não pode? Por um motivo. No enunciado, tem dizendo que a cadeia tem que ser normal. E quando você olha para essa cadeia que você abriu, essa cadeia que você abriu aqui, ó, ela é ramificada. Então ela está fora. Mesmo que você não soubesse tudo o que precisava, vocês só sabendo o que é que significa aberta, fechada, saturada, insaturada, normal, homogênea, você resolveria, abriria a estrutura e faria o que ele está pedindo. E se você prestasse um pouquinho mais de atenção, você chegaria exatamente no composto que ele está querendo. E lembrem, se eu quiser fazer uma amida, você pega um ácido carboxílico, uma amina, você desidrata e faz uma amida. Você tira a água e aí você tem, muitas vezes, chamado de ligação peptídica, né? Aí eu posso, inclusive, fazer uma poliamida. Aí é para polímero. Deixa para depois. Por enquanto, a gente está só aqui de boa. E essa daqui, dá para fazer, né? Quem foi mais que eu separei aqui para a gente fazer nessa aula? Essa é boa. Essa daqui eu quero vocês fazendo rápido. Eu vi gente demorando para caramba. Lembrem do que eu comentei com vocês, ó. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol conforme o esquema de reação e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Vejam que ele colocou todas as substâncias. Porque aqui na seta só tem temperatura e pressão. Então, o número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro. Não pode ser diferente. Aí ele diz, o composto A representado na reação é quem? Aí alguns ficam, meu Deus, como é que eu vou desmontar esse polímero? Para tudo. Pensa comigo uma coisa. Se o número de átomos de um lado é igual ao número de átomos do outro, vamos contar os átomos. Primeiro, quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Vou colocar de vermelho. Aqui eu tenho um oxigênio, dois, três, quatro. Como isso aqui está multiplicado por N, eu posso dizer que do lado direito, a quantidade de oxigênios que eu tenho é 4N oxigênios. Eu tenho 4 vezes N. Beleza. E do lado direito? O que é que eu posso dizer? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho N vezes, então ficaria 4N oxigênios mais um, dois. E isso aqui se repete N vezes, dois vezes N. Então, dois N oxigênios. Ao todo, eu acabei de calcular aqui que eu tenho seis N oxigênios. Se do lado esquerdo eu tenho quatro N e do lado direito eu tenho seis N, estão faltando dois N. Como aqui eu vou multiplicar por dois N, com certeza esse A tem que ter oxigênio. Dois N oxigênios, ó, mais esse 4N, eu encontro os seis N oxigênios. Igualamos. Agora, e os carbonos? Porque aí só com carbono a gente finaliza. Vamos finalizar com os carbonos. Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo? Aqui, um, a ponta está fora, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vezes N. Então, do lado esquerdo, eu tenho dez N carbonos. E do lado direito, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze N carbonos. Quantos estão faltando? Concordem comigo que se aqui eu tenho 10N e aqui eu tenho 12N, aqui estão faltando dois N carbonos. Se estão faltando dois N carbonos, como é que eu vou encontrar essa situação? Aqui, ó, dois N quer dizer que aqui tem que ter um carbono. dois N carbonos, dois N oxigênios. Eu sei que esse composto A, ele só tem um carbono e um oxigênio. Se ele só tem um carbono e um oxigênio, porque aí vai dar dois N de cada, qual seria o nome dele? Você vai pra cá. Metano. Não pode. Porque metano não tem oxigênio. Metanol. Tem carbono e tem oxigênio. Dá certo. Eter metílico. Gente, o éter metílico é CH3O, CH3O, metil, metil. Tem dois carbonos. E vocês estão vendo que o composto A só tem um carbono. Então, não pode. Ácido etanóico. Ácido etanóico é CH3O, OH. O que é que vocês saibem aqui no ácido etanóico? Tem dois carbonos. Aqui no composto A só tem um. E tem dois oxigênios. O composto A só tem um. Então, não pode ser o ácido etanóico. Só pelo número de carbonos. E anidrido etanóico. Gente, ó. Et não pode ser. Et dois carbonos. E o anidrido etanóico, só pra citar, ele teria essa configuração. Configuração, aqui ó, C dupla O, O. Aqui, C dupla O, CH3. Então, se você fizesse o balanceamento, o número de átomos de um lado, é a segunda em seguida, é igual ao número de átomos do outro, contava carbonos, oxigênios. Carbonos, oxigênios, você não perdia tempo. Aí você descobria quem era essa substância. Era só encontrar aqui quantos carbonos, quantos oxigênios, fazer o balanceamento e perceber que essas questões, elas são muito mais de contar, de atenção, do que realmente de reações orgânicas. É claro que se você soubesse que esse processozinho aqui é uma polimerização e que isso é a formação de um poliéster, você poderia fazer aqui, tranquilo, 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 o processo, tá? Então, eu poderia fazer. Só que eu acho que esse método de resolução é muito mais fácil e eu vou ficar com ele. Quando eu estiver dando as reações na próxima aula, aí a gente pensa de uma outra forma. Mas, por enquanto, eu faria desse jeito, jogando a real. E a última que eu separei aqui para vocês, essa aí, ó. Olhem essa vocês fazendo. O biodiesel é um biocombustível obtido. Primeira coisa, ele está dizendo que o biodiesel é obtido. Se o biodiesel é obtido, quer dizer que ele é produto. É aquela história de saber ler. Ele é um produto. Ele diz que é obtido a partir de fontes renováveis e que surgiu como alternativa ao uso do óleo diesel para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos. Lembram daquela aula que eu disse como é importante saber o que é um triglicerídeo, que é esse triéster, bem aqui, presente nos óleos vegetais e nas gorduras e álcoois de baixa massa molecular, normalmente metanol ou etanol. Aí ele diz que ocorre de acordo com essa equação. Pergunta dele. A função química presente no produto que representa o biodiesel é? Ele quer só a função. Gente, você olha para cá e você já sabe que isso daqui não é o biodiesel. Por que você já sabe que isso aqui não é o biodiesel? Porque eu comentei com vocês que isso aqui é o glicerol. É o propanotriol. É a glicerina. O biodiesel é um éster formado a partir da reação de um triglicerídeo com álcool de cadeia pequena numa reação chamada de transesterificação. Então, isso daqui é o biodiesel. E o biodiesel tem o quê por função? Função éster. Letra B seria a nossa resposta. E sendo sincero, aqui a gente só podia ter dúvida entre dois itens. Porque éter não tem, acetona não tem, ácido carboxílico não tem, só podia pensar álcool ou éster. Mas se você sabia quem era o glicerol, e você já ouviu falar que o biodiesel, ele vem dos triglicerídeos, reagindo ali com álcool de cadeia curta, e formando outro álcool e outro éster, você saberia que o biodiesel é o éster, que é exatamente esse cara bem aqui. Então, a gente fez várias questões de reações que caíram ou no Enem ou na Fulvestre, mas várias, e a gente não usou o conhecimento brutal de nenhuma reação. Qual foi a reação que você precisou saber? Você precisava saber o que era uma adição nucleofílica, eletrofílica? Não! Você precisava olhar para a reação e não ter medo, dizer, pô, eu vou conseguir fazer. Tu olha para a reação e lembra, quando é uma reação que está faltando um componente, a soma dos átomos de um lado é igual à soma dos átomos do outro. E você sim vai conseguir fazer. Próxima aula a gente vai ver as reações mais importantes, alguns exemplos e mais exercícios sobre isso para você ir cada vez mais se familiarizando e ficando cada vez mais seguro. Um beijo imenso e a gente se vê amanhã em outro vídeo.